Música 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 Zou ouvi ter um menino muito legal, uma pessoa muito querida Aproveita teu barmiço, é que tu merece muito Mas eu tava. Zou ouvi finalmente Chegou teu dia, aproveita muito porque tu merece Isso, continuar sendo seguri Que todo mundo gosta, muito especial, muito engraçado Aproveita teu dia, mas eu tava Música Música Zou ouvi, tu é um amigo muito Importante pra mim, a gente já passou por Muita coisa junta e eu quero que tu saiba Que tipo, eu vou estar sempre pra ti Aqui pra ti, independente De onde tu tiver E nenhuma distância vai ser Suficiente pra acabar Com a nossa amizade, e eu vou estar sempre Aqui pra quando precisar, que nem tu esteve sempre Quando eu precisei, e tu é um Incrível, e tu é tipo Absurdo de especial pra mim Aproveita muito Absurdo Zou ouvi Aproveita muito teu bar, porque tu merece isso E muito mais Mesmo tu morando nos Estados Unidos, eu ainda vou te considerar Muito, muito meu amigo Porque tu é muito engraçado, muito especial, muito querido Então não tem como te esquecer Tu é muito único, ouve E então continua assim, que tu vai longe E é isso A gente se chama Mazel Tov Não, a gente vai combinar O que você vai fazer Não Tu e eu te amo muito Se eu tivesse que escolher Eu acho que eu te escolheria Como o meu primo favorito Eu te amo muito Feliz aniversário Feliz bar mitzv E que tu tenha O bar mitzv Como tu deseja Te amo muito Mazel Tov Te amo Dando um beijinho Te amo Te amo Dona Tu é um guri muito legal Inteligente Sempre tentando ajudar os outros E eu vou sentir muita falta tua Todos os dias no colégio E eu gosto muito de ti, aproveita muito Zouvi, eu quero que tu aproveite muito o teu dia Porque tu é um guri muito especial A gente vai sentir muito a sua falta Porque todos os dias de manhã no colégio Tu é sempre a pessoa que tem o melhor humor Tu é uma pessoa muito engraçada, tu é uma figura Eu te amo muito Tu é uma pessoa que sempre está ajudando os outros Está sempre me defendendo E eu vou sentir muito a tua falta Mas eu falo Zouvi, tu é incrível, eu quero muito que tu aproveite essa noite Eu amei te ter na minha turma, no espelho de classe Eu amei te ter na minha vida Tu é incrível, eu sempre fazendo os outros rir Eu vou sentir muito a tua falta Aproveita o teu bar Mas eu tô Ai, eu fiz tantas minhas Tá, só a gente Só um grito Tu é meu amigo Eu te conheço desde que eu nasci Tu é bem especial pra mim Obrigado por tu existir na minha vida Bom, alguns confundem a gente como irmãos Mas o que eu sinto por ti é por um irmão mesmo Muito obrigado Tu é um grande amigo meu E eu te desejo um feliz bar mitzvah E eu quero que tu aproveite muito E mazertof Zouvi, eu sou teu amigo desde os dois anos A gente sempre esteve perto Mas aproveita o teu dia que é muito importante E mazertof Então, vamos lá O que é isso? Zouvi, tu é um amigo muito legal, tu é muito especial para mim, tu é um dos meus melhores amigos, eu te considero muito, feliz Bar Mitzvah Mazel Tov, tu é um amigo incrível. Parabéns Zouvi, aproveita muito o Bar Mitzvah, porque tu é um cara muito forte, tem uma barriga muito linda, joga muito bem futebol e é muito rápido, Mazel Tov, parabéns. Zouvi, parabéns, feliz Bar Mitzvah, eu sou um grande amigo para mim, a gente se conheceu há pouco tempo, a gente começou a ser mais amigo há pouco tempo e eu queria dizer que tu vai deixar muita falta no que vem, porque tu vai viajar e quando tu voltar tu vai ser muito bem recebido de novo e é isso, Mazel Tov. Zouvi, a gente é muito amigo, nem tenho muito o que falar, porque sei lá, a gente é parceiro desde sempre, desde que tu entrou no colégio e o que o Neyugu falou, eu não sei como vai ser minha vida sem ti aqui e eu vou sentir muito a tua falta e eu quero que enquanto tu esteja aqui aproveite muito o teu dia, porque tu merece, cada segundo contigo melhora a minha vida, Mazel Tov. Zouvi, parabéns, parabéns. Zouvi é um amigo muito especial, a gente se conhece desde muito cedo e eu quero que aproveite ao máximo essa tua noite. Zouvi, a gente não se conhece faz muito tempo, mas a gente se conhece há um tempo considerável para eu te considerar um dos meus melhores amigos e mesmo quando tu for para os Estados Unidos, eu sempre vou querer te visitar ao máximo e eu quero que tu saiba que tu sempre pode confiar em mim, que eu sempre vou estar do teu lado e eu sempre vou estar pensando em ti. Oi, Tui, eu estou aqui para te falar que eu te amo muito, tu é um dos meus melhores primos e eu gosto muito de ti e eu quero dizer que tu sempre pode confiar em mim. Hashtag 13 anos, hashtag bom bar mitzvah. Oi, Tui, eu estou aqui para te dizer que eu te amo, feliz bar mitzvah, Mazel Tov. Oi, Tui, eu estou aqui para te desejar um bom bar mitzvah, que é uma pessoa muito importante na minha vida, te amo muito, Mazel Tov. Falei, Zouvi, eu tenho um amigo muito especial para mim e para o Pedro, é um cara brother, é nosso. Está sempre nos apoiando em tudo, tipo, sempre nos tirando um sorriso do rosto, a gente está junto desde o nível A, mesmo que estando para os Estados Unidos, a gente vai continuar sendo os melhores amigos, Mazel Tov. Também vamos melhorar esse toque aí no Fortnite, né, porque está difícil. Está horrível isso aí. Tá? É os guris. Parece o Lua, amigo. Lua, se morrer é uma coisa. Olha quanta gente. Sou o Vy Mazel Tov, que tu aproveite muito, que tu merece. Eu vi o quanto tu estudou, eu estudei contigo e eu quero que tu aproveite muito e mesmo tu indo para os Estados Unidos, a gente vai continuar muito amigo e quando tu voltar sempre, a gente sempre vai se divertir muito e eu gosto muito de ti. Mazel Tov. É, Zouvi, primeiramente, Mazel Tov. Como o Vy falou, eu sei que tu se esforçou e tu, por enquanto, ainda está se esforçando e eu espero que tu aproveite muito. Eu também, que eu vou procurar manter contato contigo quando tu estiver nos Estados Unidos e é isso, Mazel Tov. Zou, Vy, parabéns. Aproveita muito a tua noite, porque tu merece. Eu te amo muito, 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 muito. Eu queria muito sair celebrando contigo, mas infelizmente não pude ir. Mas eu quero que tu saiba que tu pode contar comigo para tudo, tudo mesmo. E eu te amo muito. Mazel Tov. Vy Mazel Tov, você me ensinou a jogar Fortnite. Você também me ensinou a chutar uma bola. A gente é muito parecido também. A gente, parece que a gente é irmão. Todo mundo acha. Beijo. E feliz. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Sou teu fã. Sou teu fã. A minha boca diz, te amo pra dentro, só eu posso ouvir. Dá-lhe a tua. Parabéns, queridão. É o seguinte, a minha mensagem é pra ti. Aproveita teu aniversário e só continua do jeito que tu é, que tu é um cara fantástico. Arthur, feliz aniversário. A gente escolheu esse som aqui que a gente sabe que tu curte ele. E pelo ser humano incrível que tu é, eu tenho certeza que tu deve estar bem emocionado agora. Com toda essa festa tua, tu merece. Te apropria de tudo de bom que te desejarem, porque tu é isso e muito mais. Muito mais com esse coração grande e doce. Feliz aniversário, ô. Sou teu fã. Sou teu fã. Beijo, Arthur. Tutu e querido, estamos aqui em Lisboa, mas com o coração aí contigo. Esse dia na nossa religião é um dia super importante, tua maioridade religiosa. E é um dia que fica marcado na vida da gente. Aproveita, curte e continua sendo esse guri maravilhoso que tu é. Beijão do tio Silvio. Arthur, queridos, ou vilã de amada. Eu queria muito, muito estar aí com vocês nessa festa tão linda e nesse momento tão especial pra vocês e principalmente pro Arthur. Não estamos de corpo, mas a alma com certeza tá aí como sempre esteve, porque os amigos estão sempre na alma da gente. Boa festa. Arthur, eu quero que tu aproveite muito esse dia tão importante pra ti e eu queria te dizer que eu queria muito estar aí contigo, porque tu é um amigo muito especial pra mim e eu tenho certeza e eu espero também que a nossa amizade dure pra sempre, porque tu é um guri incrível e eu realmente queria muito estar aí contigo e eu tô com muitas saudades. Parabéns, Zoubi. Tu sempre foi um dos meus melhores amigos e eu espero muito que tu curta essa noite. Mais, Otávio. De novo, de novo. Zoubi, Zoubi. Zoubi, Zoubi. 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 Zoubi.